É, eu acho que o grande segredo da viola, assim, um dos segredos, tá na mão direita, né? Principalmente com relação às notas, à nota pedal, né? Esse tipo de... a nota que se repete aqui. Porque o que acontece, né? A mão esquerda você pode fazer, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Você faz a escala maior aqui, por exemplo, ó. Uma escala simples. Mas se você usar a mão direita pra fazer... Vou dar um exemplo aqui, tentar fazer um toque de viola, usando as notas da escala, mas usando só o indicador, só que tocando várias vezes o terceiro e quarto par. Só pra você ver, ó. Entendeu? Agora, a escala é simples, né? Que é só isso aqui. Voltando, né? Agora, se você coloca as cordas soltas, né? O terceiro e o quarto par. Dessa maneira, ó. Já vira uma outra coisa, ó. É, a escala maior tá aqui, né? Mas se eu fizer isso aqui, ó. Você deixa soar um pouquinho a corda... A corda solta, né? Os dois pares. Então, assim, ó. E dá uma abafadinha. Você pode abafar um pouco, usando a mão esquerda mesmo, né? Aqui no caso, ó. Daí já deixa de ser uma escala repetitiva, né? Você fica tomando... E passa a ser um toque de viola, né? E uma maneira de você fazer isso, é usar a mão esquerda pra dar uma abafadinha. Então, você faz isso aqui, ó. Você não faz... Tocando normal seria assim, né? Só que você dá uma abafada, ó. Entendeu? Tocando normal. 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 Obrigado.